O assunto agora é futebol, hoje tem eleição no Confiança. Os sócios e conselheiros adplentes que estão em dia, estão escolhendo o novo presidente do clube. A repórter Tamires France tem mais informações. Olá, exatamente. Acontece hoje as eleições para Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, o que inclui também a presidência do clube. Aqui ao meu lado o presidente do Conselho do Confiança, Glenisson Cruz, que vai dar detalhes. Quem são os candidatos à eleição à presidência? Olá, estamos hoje tendo as eleições do clube mais democrático do Estado, um dos mais democráticos do país, onde o voto é direto, é feito pelo sócio-torcedor e pelos conselheiros. E a gente tem hoje duas chapas inscritas, a chapa 01, que é a chapa encabeçada pelo atual presidente, o Iago França, e a chapa 02, que tem à frente o sócio Sérgio Melo. Então, ambos estão disputando aí as eleições, a gente espera que elas transcorram da melhor maneira possível, da forma mais democrática possível, e que quem seja eleito faça um triênio muito venturoso e muito forte para que o convivência continue avançando. E quem é que está apto a votar? Todos os sócios adimplentes há, no mínimo, um ano ininterrupto, e todos os conselheiros adimplentes também, da mesma forma, há um ano ininterrupto. O resultado das eleições sai quando? Os resultados saem hoje ainda, logo após o final das eleições, que é 17 horas, começa a apuração e uma hora, uma hora e meia depois a gente já deve ter o resultado. A gente agradece as informações do presidente do Conselho. É com você no estúdio. Obrigado.